490-8957 Mandou aqui, ó Sou o Alan, 43 anos, arquiteto de sistemas Trabalho sentado o dia inteiro, home office Cheguei aos 134,7 Meu filho puxou pra academia e decidi emagrecer Já tô com 117,1 E agora pra chegar no shape, assinei os 60 dias Boa, legal Igor, acredite, é só conseguir passar da segunda semana Assim, ó Eu vou trazer um ponto que o Igor não vai gostar Mas naquela vez que vocês desafiaram ele a 30 dias Ele não foi 30 dias Não foi Ele não tá colocando essa Tá devendo, tá devendo Igor desmascarado é o vírus Tá devendo Quantos dias ele foi? Igor, você falou Menos de duas semanas 15 dias, cara Caralho 15 de 30 Caralho, Jean, como você é filha da bunda em 30, velho A minha vida inteira, você me enganou Jogou na minha cara Você já implantou essa falsa memória em todo mundo Eu faltei um dia Jeanzão E toda vez ele joga aqui na minha cara Mas os 30 dias eu fiz E aí eu fico quietinho Vai calmar no cu, Jean Tá mentindo aí Jeanzão, conta a verdade pra nós É verdade mesmo, Jean? Conta aí Então você tá devendo 15 ainda, viu? Eu fui lá com a Mariana Você tá devendo ainda Vai ter que pagar Teve um dia que eu não fui E eu cobri no sábado Pergunta pro Carlão, porra Aí é que tá Foi uma semana Num dia que você não foi Você foi com a Mariana na academia Na outra você fez isso com o Carlão E você não foi mais Depois dos 30 dias Eu não vou ficar te explodindo Não, 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 senhor Não foi Você não foi, cara Você foi mentiroso Na verdade Vamos lá Vamos abrir aqui, Renato Cara de pau Renato Vai tomando um pulo Você é mentiroso, cara Procrastinado Não valeu, então Você vai ter que ir os 30 dias de novo Não valeu Porra nenhuma Se você chegar na porta da minha academia Eu vou ligar o hidrante Tacar o hidrante em cima de você Jogar um jato d'água em cima de você Você não me aparece na minha academia Seu mentiroso Procrastinador Caralho Seu procrastinador de uma figa Eu quero você nessas academias low cost Fazendo todas as bizarris E a galera rindo da tua cara E a gente filmando e fazendo memes Aparece na minha academia lá que você vai ver Me tem extintor de CO2 no teu rabo Caralho Mentiroso Caralho Jogou a vida inteira na minha cara É mentira desse derrubado Obrigado, Jean Acabou minha ilusão aqui Alguém vai fazer um dossiê É um gordo assumido Agora ele é um gordo assumido Ele era um gordo assumido antes Agora é assumido Caralho, mané É verdade Como é que tu consegue dormir, cara? Você sabe que é verdade Como é que tu consegue dormir? Como é que tu consegue dormir? Seu mentiroso Agora começou a lavação de roupa suja Vamos lá Agora está ficando bom Espero que sua esposa esteja vendo isso Para ver o cara mentiroso e falso Cara, eu acho que ela vai ser capaz de atestar que eu vou explicar disso Não, na verdade ela vai falar Cara, você já mentiu para mim Porque você mentiu lá com tanta facilidade Que eu acho que você já mentiu para mim Caralho Você deve explicações quando você chegar em casa, cara Desculpa É verdade Obrigado, Guilherme